O que foi que você... foi a barra, foi a pressão, o que foi? É tanta coisa dela, eu me preocupo com meus filhos, é ele. Aí esse meu neto também tá morando, mas eu já pra me ajudar a cuidar dele também, eu me preocupo também, ele às vezes dá trabalho também. E a junta tudo, né? E momento financeiro, né? E aí, a TV Iracema está aqui na rua Delta Holanda. Numa casa onde a gente já esteve há uns tempos atrás. Só que agora a vizinhança pediu que a gente viesse novamente aqui pra poder contar a história de Gaida. Uma mãe sofredora, gente. A vida dela não é nada fácil. Ela até esses dias tentou fazer besteira. E a vizinhança vendo essa história pediu que a gente viesse aqui ver como é que anda a nossa amiga Gaida. Vamos entrar, Alisson. Vamos acompanhar aqui de perto a história da nossa amiga Gaida. A vizinhança que pediu pra eu vir aqui, disse que você não tá muito legal, né? As coisas estão meio difíceis pra você, não tá? Tá, Dede, tá muito complicado, né? Aí, rapaz, chega um momento que a gente... Aí, pronto, aí eles alarmam. A gente tudo se preocupa comigo, né? É a família, é vizinho. Aí, chamaram você pra vir aqui, né? Pra ver aqui a minha situação, mas não tá muito fácil, não, Dede. Deixa eu só mostrar aqui, gente. Pra eu só poder lembrar de Gaida, ó. Mostra ali, Alice. Ela é mãe do... Kelber. Kelber. Kelber teve problema de meningite quando pequeno, né? Cinco anos, é. Vai fazer 25 anos agora em Máscara. Ele se encontra assim, Dede. 25 anos. 25 anos. É, gente... Mas outro problema, né? Que é da tripa do reto, vivo no tratamento também, tá com sete anos, esse outro problema. Aí, tem que viver no tratamento direto. E tem muitas vezes que tem que parar, porque é por conta das condições. Eu não posso trabalhar. A ajuda que eu tenho da minha família. Às vezes, o vizinho chega, dá uma ajudinha. O sol tem o benefício dele, não sou aposentada. Aí, me separei também. Aí, é assim, né, rapaz? Muito difícil, Dede. Pra pagar aluguel. Aí, vem água de bebê, água de uso, energia. O tratamento dele. Aí, a junta tudo e... Aí, o bicho pega, né? Eu lhe conheço. Você é muito forte, guerreira. Até comparo você com a irmã que eu tenho, Zita. Com a minha irmã, Zita. Só que, esses dias, ela parece que andou querendo fracassar. Zita? Você. Foi, meu filho. Que loucura. De repente, eu pensei, essa besteira mesmo. Fui parar no hospital, né? Mas, Deus é maior. Eu quero que eu viva, né? Pra cuidar dele. Até o dia que Deus permite. E tô aqui na luta. Por que foi que você... Foi a barra? Foi a pressão? O que foi? É tanta coisa dela. Eu me preocupo com meus filhos. É ele. Aí, esse meu neto também tá morando mais hoje. É pra me ajudar a cuidar dele também. Eu me preocupo também. Ele, às vezes, dá trabalho também. E a junta tudo, né? E o aumento financeiro, né? E a minha preocupação é mais a ele. Porque você sabe que a gente faz tudo pelos filhos. Deixa de comer. Mas aí, devido ao tratamento dele, aí eu me preocupo. Porque, muitas vezes, não tenho. O que é que mais faltou na sua casa esses outros dias? Eu com toda essa mudança de vida pra você. O que faltou? É, praticamente tudo. Só não o feijão que eu trouxe do sítio, né? Ainda tem ainda. Feijãozinho, mas o resto sempre vem faltando. Aí, eu não tô mais comprando fiato também por conta que eu não posso pagar, né? Aí, quando eu pego no dinheiro, compro umas coisinhas aqui, lá, e você sabe... Dizem que a renda da sua casa é só o benefício dele. Só o benefício dele. Ah, mostra ali, Alas. Só ali ele, Alas. Mostra ali. Sem contar com um produto de limpeza, que ele faz xixi muito dentro de casa. As necessidades, tem que estar lavando, e precisa muito, e falta também. Eu tenho muita pena dela, porque... Passa precisão, se preocupa muito. Ela tomou esses remédios, né? Fiquei muito louca. Dizem que ia matar o menino, ia se matar também, porque as coisas são difíceis. Eu tenho muita pena, muita pena mesmo. O que nós podemos fazer, nós faz. Ela também, mamãe, faz o que pode. Mas ela não pode jamais perder a fé. Porque, gente, precisa. Tá aqui, ó, gente, ó. Precisa demais dela. Gaida é tudo aqui, né? É tudo. E ela foi pro hospital. Assim que ela chegou, ele já saiu correndo, veio comer. Porque ele precisa muito dela. Aí a gente fica em cima. Se você morrer, como é que esse menino vai ficar? Porque tudo ele tem que ser ela. Tudo. Depende tudo dela. A gente fica em cima dela, mas quando ela tá com a cabeça perturbada, pensa em besteira, diz que tá cansada dessa vida. Olha, não sei não. Esses dias ela deu uma preocupação muito grande a nós. É o mesmo jeito também, entendeu? Eu fico preocupada, fico doidinha também. Quando ele tá muito apetacado, ele não dorme de noite, nem deixa ela dormir, passar a noite dando trabalho. Lá de casa eu vejo os gritos dele. Aí a gente fica doidinha, doidinha. Não, meu Jesus, sabe que Deus me desce com o quê? Eu dasco a ela de tudo. É porque eu não posso, mulher, né? Eu não posso, dedé, mas o que eu posso fazer, eu faço. Aí tá com fogãozinho, cozinhando emprestado, na prima dela. Eu fiz a corajar, fosse comprar esse fogão, vou pagar, vou começar a pagar. Dei só a entrada, vou começar a pagar. Pra ela, pra ela, porque ela não tinha condições de comprar um fogão, né? E graças a Deus, Deus vai me ajudar que tudo vai ser, tudo não, bem-vindo, o poder de Deus. Se Deus quiser. Mas, gente, a maior preocupação de Gaida é a Taquiel. É o Kelbim, como é conhecido, né? Olha, gente, pegou o meninozinho, tem quantos anos, Gaida? 20? 30 anos, ó. A vida dele é desse jeito, sabe? E quando tá assim, perturbado, aí, meu amigo, é complicado. Eu já conheço essa história porque eu me lembro dele pequenininho, gente. A gente fez matéria com ele, pequenininho, andando de bicicleta lá no bairro do campo. Uma história meio complicada. Mas a vizinhança, gente, vendo essa situação, tá aqui a Ângela, que pediu pra mim vir aqui hoje pra poder ajudar. Se dói, né, na situação. com certeza, Dedé. A Gaida é uma mulher muito guerreira, Dedé. Ela, às vezes, chega lá em casa contar a situação dela, né? Como sábado, ela chegou lá em casa contando a situação, dizendo que não aguentava mais, que só queria que Deus tirasse ela dessa terra. Eu disse, mulher, não faça isso, não. Como é que vai ser Kelbim? Ela disse, não, Deus mostra um jeito. Até que foi do nada, Dedé. Eu tinha acabado de sair da casa dela quando ela tomou os remédios. Eu tinha acabado de vir aqui ver como era que ela tava, que eu moro vizinho a ela, né, pertinho. Quando eu vi que não foi a irmã dela alarmando, dizendo que ela tinha tomado uns remédios, ah, nós ficamos como loucas aqui, Dedé. Olha. Mostra o braço, Kelb. Volta pra fora só pra ver. Ele tá me desconhecendo, né? Como é que tá, gente, o bracinho, ó. Ó. Ele se morre. Olha aí. Olha aí, olha. Ele, na verdade, ele se bate? Como é? Como é? É, ele se deita ali, aí fica, bá, bá, e tanto machuco aqui no chão como isso aqui, velho. Aí o braço é nos dentes, ele morre. É uma força tão grande que chega fera, olha, fica assim. Ah, sorte que ele não tem diabetes, graças a Deus. Eu fico lavando com soro, passando uma pomadinha, aí rapidinho ensara. Mas se em seguida, antes de ensarar, se ele tiver uma crise, aí ele arrebenta tudo de novo, no mesmo canto, só mexe lá. Aí por isso está aí ferido. Aí por sorte que aqui não tem muita mosca, que nem lá no cinto, né, meu? Porque aí, graças a Deus, ele não tem diabetes, aí facilita, assara mais rápido. Mas tem noite, passa a noite dando trabalho, se batendo e se mordendo, e os gritos mal do mundo, que abalam todo mundo aqui. Parece assim que a gente está matando ele de peito, tá? Aquele solzinho aí dentro, faz tudo isso? É, tudo isso. E quando você solta ele? Quando você solta? Só quando ele está assim, calmo, ele fica à vontade aqui, vai lá para outro quarto, vai lá para a área lá de fora, a gente pastorando. Mas quando ele está naquele momento, aí tem que botar aqui, senão ele só sai, quer correr para a rua e quebra tudo e passa para cima da gente. Muita força. Você acha que ele entende tudo que você fala? Não, Dedé, ele entende assim, quando ele está nesse momento, se classe chegar, ele abedece a Clércio, meu, acredita? Não sei se é porque toda a vida morou comigo para ajudar a cuidar dele, vizinha eu, né? Aí ele entende, já comigo ele não faz conta de mim, ele não quer nem saber, bagunça mesmo, não sei se é porque na mente dele, eu não, sei lá, ele me vence, né? Eu sou mulher, mas sendo um homem, meu filho, calma meu neto, pode ser quem for, chegou naquela hora ele está assim agitado, aí ele já acalma, com o Clércio principalmente, viu? Ele entende, Dedé, entende, meu filho só não faz falar, mas ele entende. Deixa eu perguntar aqui, vou aproveitar e fazer uma pergunta a você. Ele foi mini-jite? Foi, mini-jite, mini-gocóscara, ia fazer cinco anos quando ele teve. Normalzinho, normalzinho. É, ele estudava, falava ali no campo, porque eu vim embora do EMA, aí ele estava morando no campo, ele estudava na creche ainda, né? Mas aí ele era normal, homem, dançava, o povo fazia uma roda de gente, assim, ele no meio dançando, o povo da Rachel Itaí, ele era de 50 centavos na época, aquelas pratinhas, e ele não tinha vergonha não, era só quem ia puxar eu, assim, resolvido, não tinha vergonha de nada, sabe? Aí, que classe mais que ela e Jéssica tem, é meio envergonhado, mas ele não era não. Aí pronto, aí meu filho foi, teve essa doença cruel, deixou ele assim, com a sequela, não fala, não escuta, e aí faz 25 anos agora em massa que ele se encontra assim. 25 anos? 25 anos, foi em 97 que ele adoeceu. ele tem muita saúde, a gente percebe que ele tem saúde, né? Se não fosse, se não fosse, esse problema do reto que ele tem, ele, né? É, e as crises, que aqui é pular, né? Não é direto não, mesmo tomando remédio, às vezes ele tem essas crises, se morte, se batem, fica muito agitado, não quer dormir, aí, mas o resto, graças a Deus, ele não é perfeito, assim, não tem nada assim, gripe, febre, é muito difícil, ele tem uma diarreia, diabetes, todos os anos eu faço, uma bactéria de exame dele, não tem colesterol, nem massa no sangue, nem tiroides, nem diabetes, nem, a ave maria, graças a Deus, sabe sobre essas coisas, graças a Deus, agradeço muito a Deus ainda. Gente, e, ele tá só prestando atenção, olha como é que ele tá hoje, por onde a gente tá aqui, a história da gaída, quem quiser ajudar, a gente vai colocar aqui, na página, a conta dela, o telefone de contato, pra que você possa ajudar, no que você puder, e quem mora aqui na cidade, quer vir aqui na casa dela, ela mora aqui, quase em frente, ao ponto de cultura, a maçonaria, o antigo, o antigo, a escola, a Dom Xavier, né? Vamos torcer que vai dar tudo certo, que eu sou já. Pronto, é, de frente a Terezinha Martins. Pois é, Dede, eu ia só agradecer, viu, pela paciência de vocês, pelo bom coração que vocês têm, e que Deus vai abençoar, que vai dar certo, né? Já tá dando. E eu ia agradecer aqui, a minha família, a vizinha e tudo, hoje eu tenho um pix, vocês querem? Não, manda tudo que a gente passa, e coloca na matéria, viu? Pronto, hoje tá bom. Tchau. 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 Tchau.